Oi gente, mais uma vez, hein? Organizadas dos times mineiros, a Galoucura e a Máfia Azul foram banidas temporariamente pelo Ministério Público de Minas Gerais. O banimento é válido por dois anos e ocorre após a morte de um torcedor no último sábado. Elas estão proibidas de frequentar estádios no território nacional e seus respectivos entornos nos dias de jogos num raio de 5 mil metros. Também não pode faixa, camisa da Organizada, que em Porventura vai em outro setor com camisa também. Fica atento, porque você pode ser barrado, instrumento não pode. Agora, Lely e Gustavo, mais do mesmo, hein, Peruba? Vai adiantar alguma coisa, Lely? Eu ontem mesmo, no Tempos Bós, eu falei o seguinte, beleza, não pode colocar faixa, não pode usar camisa, o surdo não pode entrar. E são eles que brigam, né? Não é o camarada que utiliza, que toca o surdo, que mexe a camisa e que vai lá e coloca a faixa na arquibancada. Esse aí pode ir normalmente, esse vai continuar indo, né? Por quê? Porque aqui a gente não tem, de fato, uma política pra combater esses vândalos que frequentam o campo de futebol. Não tem. Então o cara vai matar um aqui, outro ali e vamos seguindo a vida em frente aí, ó. E os seus parentes, né, vão enterrando esses indivíduos aí. Aí lamenta hoje e depois de amanhã, todo mundo esquece. E vida que segue. Mas tá na hora, né, do governo federal colocar a mão na ferida. Tá na hora de ser feito um plano aí pra combater esse tipo de coisa. E há condição, desde que realmente queiram fazer, né, como foi feito lá na Inglaterra. Porque quem tem que dar o exemplo é de onde foi feito. E agora com a tecnologia ajudando, é leitura facial. Toda a torcida organizada tem um cadastro. Vai lá, busca foto de um por um. Não entra mais no estádio. Que é muito fácil. Vocês estão punindo, sabe o quê? É a faixa, é o surdo, é a bandeira. Pega a bandeira, você pode usar o bambu pra brigar. E o bambu, e o bambu pra brigar. Calma, calma, Eduardo. Dá uma bambuzada, quer levar uma bambuzada total? Tô foda. Então é isso, cara. É mais uma punição pra inglês ver. Mentira, porque na Inglaterra, né, os hooligans foram praticamente todos aí, ó, extirpados dos estádios de futebol. E, velho, basta querer fazer, né? A gente trouxe aqui no Barba, o Serginho deve estar lembrado também, a notícia de que o sistema de reconhecimento facial do Allianz Parque ajudou a prender mais de 30 pessoas. Verdade. E não necessariamente pessoas de torcidas organizadas e que estiveram envolvidas em briga. Prendeu gente que era pedófilo, tava devendo pensão alimentícia, prendeu uma renca de gente. Então, velho, repito, basta querer fazer. E tem que punir é o CPF, não é o CNPJ da torcida organizada. Porque também não dá pra passar pano pra T.O., sendo que tem muita gente que tá lá pra fazer o quê? Bagunça, bando de arruaceiro, como disse o Epaminondas. Já vai lá pra isso, né, velho? Mas tem os caras, velho, que vão pra apoiar, pra torcer, pra motivar o time. Pra você ver, eu vou pegar um exemplo aqui de um time que a torcida é infinitamente menor do Atlético e do Cruzeiro. Mas é o Itabirito, aquele jogo lá, Serginho. Pô, torcida do Itabirito, velho, os caras agitando o jogo inteiro. É torcida organizada. Então, assim, pega, pune os bandidos, velho. E o resto, o CNPJ, na minha opinião, não pode ser punido. Tem que punir as pessoas. Ou prende, manda pra delegacia, tem que se apresentar uma hora antes do jogo. Durante o jogo tem que ficar ali naquela delegacia. Só sai depois de uma hora que terminou a partida. Basta querer fazer, velho. Enfim, mais uma vez, né? Acaba espantando, tirando dos estádios as pessoas que querem torcer, familiares, crianças, mulheres. Fico com medo, pô. Pois é. Agora eu vou repetir uma coisa que eu disse. E também isso parte muito dos clubes, hein? Porque o clube, pra torcida organizada, o preço de ingresso é um e pro torcedor, chamado de comum, é outro. Então não tem que, sabe, isso aí, de facilitar ingresso, de ceder ingresso de graça, não. Que aí paga o ingresso. Faz igual a titia Leila Carmelha aí. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Que afinal de contas, né, isso tudo aí, o nome do clube vai junto. Porque olha, mais uma briga entre torcedores do Atlético e o Cruzeiro. É assim que começa a notícia. É assim. Então os clubes também são muito culpados de, ó, ficar passando mãozinha na cabeça de torcedor que tá lá pra fazer a ruaça. Ah, mas ele viaja com o clube. Viaja porque quer, pô. Sabe? Viaja porque quer. A não ser que o clube pague esses caras, né? Pra fazer isso. É, gente. Complicado, viu, velho? Infelizmente, né? E não foi nem no Atlético e Cruzeiro. Foram dois jogos em BH e em praças diferentes, né? Em estádios diferentes. E lembrando que a polícia falou que iria garantir a segurança, né? Eles não falaram isso antes da definição de que o jogo do Atlético seria no mesmo horário do jogo do Cruzeiro? Falaram. Isso. Enfim. Mas existe alguma correlação que eles falaram aí, eu ouvi comentários falando sobre os dois jogos no mesmo horário e sem em Belo Horizonte? Ô, 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 Toto, deixa eu te falar um negócio. Assim, em Londres, que é um, sabe, uma cidade lá que tem uns 15 milhões de habitantes, lá o futebol, deixa eu te falar, o cara é mais fanático do que é aqui, só pra começar. Tão lá, no mesmo horário, jogam lá o Arsenal e o Tottenham. As torcidas, elas se amam, ô, Rafa? Nenhum pô. Tem Furra e tem Chelsea no mesmo horário. Também as torcidas não se amam. Por que que lá pode jogar e ver? Olha que tem o metrô e tem tudo mais. O Diego morou lá. Vamos parar com isso. Isso vai do ser humano. O cara, sabe? Um tá indo pro Mineirão, o outro pra Arena. Tem nada a ver, né? Os caras vão se... Porque lá você sabe que vai ficar preso, né? Exatamente. Lá você sabe que se sobrar, você vai pegar um aninho de cabelo. Vai pra cadeia e vai ter que cumprir a pena. Aqui na Alcabar, apronto hoje. Vou cumprir um terço ali, já tô na rua. Aí a audiência de custódia libera ele no outro dia. Tinha um cara lá que tava no meio da briga aí. Acho que ele foi até preso, não sei. O camarada, ele tava preso. Saiu e já tá preso de novo, doido. O que esse cara tá fazendo na rua? Não teve aquele do Corinthians que soltou o sinalizador lá na Bolívia? Foi solto um mês depois e tava lá em Brasília brigando de novo. Pois é. É verdade. É verdade. É verdade. Bem lembrado. O cara matou uma pessoa lá na Bolívia, né? Só pra lembrar. São José e Corinthians, né? É isso aí, na Libertadores. Kevin Espada, que era o nome do menino que tomou o sinalizador no busto, né? Foi mesmo. É, gente. Enfim, basta querer fazer, viu, turma? Se organizar direitinho, resolve o problema aí. Laudívio. Olha, Diego, é... Não, Gordívio Carvalho. Não me assusta mais, Diego Mulambo. Lipídio Carvalho. Infelizmente, mais uma notícia dessas. Porque a bandidagem está solta, Diego. E eu vou fazer aqui com você. Você vai ser a minha Sandra Pedrosa nesse momento. O lugar de bandido é aonde, Diego? Na cadeia, Laudívio. Aonde, hein? Na cadeia, Gordívio. Um abraço pra Laudívio Carvalho. Sandra Pedrosa. Eu fico zoando o Laudívio. Eu fico zoando o Juscelino e o Roberto, meu caro. Meus produtores, eu adoro vocês, mas que saudade da Sandra Pedrosa. Um abraço pro Laudívio. E o Claudinei do Santos está lembrando aqui que tinha até assessor de vereador dessa confusão. Foi mesmo? Que já foi exonerado. É seu, hein, gordinho? É o Gal, pedido. É outro? É outro gordinho. É o da Saveiro. Tô fora, vocês me liberam.